E aí, meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo da nossa série Minecraft, amigos! E dessa vez, meu irmão, tô com o Pedro aqui novamente. Uau! E aí, galera? Aqui é o Sr. Pedro! É, eu falei que eu não ia gravar mais vídeo com ele, mas o Pedro tá se mostrando ser um cara mais bonzinho, né, Pedro? Ui, eu tô só bonzinho, né, mano? Só um cara... Parou com aquela história de ficar trolando os outros? Parei, mano, eu parei. Você parou? Não, eu nunca trolei. Eu sempre tava ali contigo. Pedro, não seja mentiroso. Você é falso, hein, mano? Não, eu só falso nada. Galera, essa série aqui já tem episódio pra caramba. E se você quer que vá até o episódio 100, meu irmão, se você curte muito essa série, vamos dar o like e vamos se inscrever aqui no canal, malandro. Vamos pelo menos pegar mil likes. Será que a gente consegue, Pedro? Mil likes? Vai, galera, deixa o like aí pra ajudar o velho. Olha só, eu tô vendo que tem trancado os outros aí, meu irmão. Não, tá querendo fazer zoa, não, né? É, o espírito não vem, né? O espírito não vem. O que que acontece, galera? As nossas vilas já estão sendo formadas. Estão construindo uma placa do YouTube ali, ó. No meio da construção, o que aconteceu, Pedro? O servidor caiu, galera. Tanto é que ontem eu fui fazer live e não consegui jogar aqui porque o servidor tava offline e tudo mais, tava levando tensão. E o Biel tava fazendo esse botão do YouTube e meio que o senhor começou a lagar e desistiu. Nossa. Mas o cara tá fazendo o botão vermelho, tem que fazer o botão prateado, meu irmão. Que é logo de 10 milhão, né, meu irmão? Ah, ele tá fazendo o do YouTube em si, né? Tô vendo. Olha, o vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês os mods de decoração e eu também vou dar um presente. Sim, vai ser um presente. Vocês já viram no título aí que a Coelho Razão vão ganhar um presente nosso porque o Pedro, na última vez, colocou uma TNT lá numa live, né, Pedro? É, né, Adriano? É, Adriano nada. Inclusive, eu tinha até a foto. É, eu fiquei tirando foto, né? Taca pimenta nos outros, tá bom, né? Mas eu não tava, não, meu irmão. É, ó, nada. Ficou rindo pra caramba, ficou provocando. Fiquei nada, meu amigo, fiquei nada. Inclusive, meu irmão, deixa eu vir aqui pegar só uma madeirinha aqui. Pedro, tu ainda tem aquela fornalha pra fazer netherite? Fornalha pra fazer netherite? É, sei lá, aquele negócio, eu esqueci o nome daquele negócio. O quê? Não é fornalha, é o nome daquele negócio. Do, do, do... Blaze Rude? É, aquele negócio lá. Não, caçamba. Aquele treco. Não é fornalha o nome do bagulho. Como é que é o nome daquele treco? Pedrite? Ô, meu Deus, mas tu vai pangô mesmo, hein? Caramba, aquele treco lá pra forjar, forja. Ah, tá lá na minha casa. Ah, é porque tinham destruído a tua casa, eu não sabia se tu tinha perdido ela. Ah, não, não sei se tá mais então, vai que... Ô, meu Deus, senão a gente vai ter que fazer. Galera, primeiro, ó... É o que você faz? Nossa, eu já tô ouvindo aqui que o Pedro... Também na época que o Pedro era trollador, né, Pedro? Destruiu a minha... Matou as minhas ovelhas aqui, né? Não matei não, mano, desculpa. Você matou minhas ovelhas, tá? Não vem... Quem matou foi o... Foi o Cásio. É, foi o Cásio. E, galera, eu vou construir aqui um sofá, meu irmão. Porque a gente tem aqui, ó, o modo decoração. Eu vou vir aqui, ó. Tem uma poltrona aqui, um sofá. O sofá preto eu não vou conseguir porque eu não tenho bagulho de preto. Mas eu tenho aqui o vermelho. Então... Vermelho ou branco, Pedro? Oi? Eu quero... Ah, mano, um sofá branco. Vermelho, né, quer dizer? Vermelho? Então, peraí. Vou botar um sofá vermelho. Da cor do pecado, assim, não. Então, peraí, ó. Já peguei o sofazinho aqui. Da cor do pecado? Hum, sofá vermelho. Então, peraí. Já peguei um sofá. Cara, quando a gente voltar, galera, a casa vai estar decorada. Então, peraí. Onde que vai estar o... O sofá com a... Onde eu vou fazer a televisão, essas coisas, assim. Hum, peraí. Aqui podia ser, né? Você podia colocar, tipo, aqui o sofá, assim, ó. E a TV pra cá, será? Hum... Não sei. Acho que eu vou botar um sofá debaixo da escada aqui, ó. O sofá aqui. Vamos botar por aqui. Depois a gente vê como é que vai ser. Então, aqui, ó. É, vai imobiliário. Vai tacando. Já temos um sofazinho aqui. Fez o carnê dele, ó. Na casa... Tão com o carnê na casa mais em dia. Tá imobiliando tudo. Tão imobiliando a casa. Será que dá pra gente fazer a televisão? Deixa eu ver aqui a TV. Como é que a gente faz uma TV? Não tem televisão? Tele... Acho que não, hein? Tem sim, rapaz. Tem sim. Não tem? Então como é que eu vou achar os mods aqui de decoração? Calma aí. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Mesa, mesa, mesa. Ó, tem mesa também. Vamos ver table. 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 Aqui, ó. Vamos fazer uma table maneira. Uma mesinha de centro. Uma mesinha de centro. Com a madeirinha aqui que a gente tem. Então vamos lá. Ó, mesinha de centro também dá pra gente fazer. Mas não essa. Deixa eu ver qual... Podia? É, mas a gente precisa do negócio, cara. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar os materiais. Quando eu voltar aqui, vocês já vão ver que a minha casa vai estar toda mobiliada. No próximo vídeo. Vou mostrar pra vocês como ela vai ficar maneira a mobiliada aqui. E, ó, o bagulho vai ficar louco, Pedro. Eu vou ter a melhor casa. Eu quero só ver, velho. Na moral, eu quero usar seu sofá. Ui. Eu vou ter a melhor mansão. Eu vou ter a melhor mansão aqui do bagulho. Não, isso aqui não se considera uma mansão, mas tudo bem. Claro, considera, meu irmão. Dois andares com farol. Me diz quem não tem um farol aí. É, eu tenho um farol. Cadê o teu farol? Ah, lá atrás, ó. Ah, sai daí, irmão. Então, ó, vamos lá que eu vou construir o bagulho. Você tem ali a casa do caso? Qual é a casa? Não tá muito diferente do que a gente fez, não. Não, também não achei nada de diferente. É, se essa... Essa aqui é a casa dele. Olha, eu abri pra ver se tem que cair. Meu Deus da mãe, mano. Olha, buracão, hein. É, meu irmão. Sabe o que eu tô te confiado? É? Que a base dele é aqui embaixo. Ele, na verdade, ele só fez um bagulho de vampiro. Ele desce como voando de vampiro, tá ligado? E aí não... Pula lá pra ver, Pedro. Me dá um balde aí. Aqui. Tem um balde aí de água? Não tenho. Não tem nada. Deixa eu tomar um leitinho aqui, calma aí. Pula lá, meu irmão. Pula lá. Eu vou pular, duvida? Vê se tem alguma coisa lá embaixo. Eu vou de água. Quer ver, ó? Uhul! Ih! Ahn... Só tem um quadrado aqui, só. Não tem nada mesmo? Não, só um quadrado, assim, já é tudo cavadão, tá ligado? Hum... Tô desconfiado que ele vai fazer isso, hein? É, o português é safado, hein? É, tô desconfiado. Mas vamos logo fazer essa armadura, cara. Eu já tô aqui na tua... Ah, tá. Que bom, já tá até aberto aqui. Ué, cadê o negócio? Ai, Pedro, o teu moleque batendo! O que que foi? Ai! O teu moleque batendo, mano? Deixa eu desativar aqui. Desativa ele. Meu Deus! Pronto. O que que você quer aqui, mano? Cadê aquela tua forja? Pega ela e bota ela aí. Não tem mais nada. Me dá ferro aí. Pô, meu Deus do céu. Eu não tenho ferro. Me dá madeira. Me dá madeira. Madeira eu tenho, toma. Faz logo essa forja aí. Tu tem diamante aí também? Diamante não. Olha aí na tua mochila, no teu baú e alguma coisa. Eu vou olhar aqui no meu pra ver se eu tenho diamante. Pera aí, deixa eu pegar primeiro na minha mochila. Ah, não. Aqui diamante eu não tenho. Deixa eu ver aqui se eu tenho diamante pra cá. Também não tenho. Quanto diamante você precisa? Pra fazer um peitoral, um de cada um, tá ligado? De armadura. Não tem um de cada um. Ah, eu não tenho um baú mais. Você tem pouco diamante? Não, burro. Eu preciso de um peitoral, uma bota, uma calça. Tá. E um... Tem, 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 tem aqui. Tem aí? Pô, mano, vai sair caro esse presente. Ô, meu irmão, toda vez que sou eu que te dou as coisas. Então não reclama, não. Tá. Ô, mano. Vou vir aqui, vou fazer. É isso aí, cara. Vou fazer a bota. Beleza. O cara vai dar na equipe de pessoa pra mim não me lembrar. Pera aí, deixa eu guardar as coisas. Como é que é? Ô, desliga! Como é que é que você falou aí, meu amigo? Eu o quê? Nunca me deu nada. É, eu vou lembrar... Eu vou lembrar disso, seu pobre. Olha. Eu vou lembrar disso, seu mendigo. Fica pedindo as coisas, entendeu? Mas na hora do bagulho, eu fico te dando as paradas e você fica enrolando aí, meu irmão. Fala que não tem. É, eu vou lembrar disso. Vou lembrar. Vou fazer aqui o peitoral. Vou fazer aqui o peitoral. E agora faltou o quê? Faltou a calça. Beleza, fazer a calça. Nossa, nem acredito que ele me deu quatro diamantes a mais ainda. Nossa, não é tão mendigo quanto eu pensei. E ó... Ai, caramba. Pera aí que eu vou ter que pegar agora na minha bolsa o bagulho de netherite. Na minha mochila aqui. Bolsa não, que bolsa é de mulher. É minha mochila. Você gosta? Eu gosto de quê? De mochila? É. É o pior que eu gosto de mochila mesmo, mano. Pô, mas vai fazer quantos presentes aí pra eles? Vou fazer um set completo aqui pros caras, meu irmão. Não posso, não? Pra mim, você não vai me dar nada. Então, velho. Você já tem? Pra mim, pra quê que eu vou fazer? Pronto. Acabou. Dei aqui uma armadura de... Nossa, o cara tá mandando de barco. O cara tá de barco no meio da sala, mano. Deixa o meu barco aí. Abre a porta aí, meu irmão. Abre a porta aí, meu amigo. Abre a porta aí. Olha só. Agora eu vou lá na base deles, meu irmão. Deixa eu ver se eu tenho baú aqui. Eu acho que eu tenho baú, que senão vou ter que fazer. Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho baú aqui, não. Deixa eu ver aqui. Tem, tem um baú de iron. Beleza. Eu ainda vou dar um baú de iron pra eles, meu irmão. Então, vou vir aqui, ó. Vai dar um baú pra eles, meu irmão. Um baú. Vou dar um baú. Um baú de dois. Baú de dois. Aqui, ó. Já colei aqui. Gabi, nem fala. Nossa, mano. Destruíram a casa deles aqui, malandro. Sério? Quem será que fez? Não. Não é essa quem será que fez. Eu coloquei o baú aqui, alguém abriu. Eu não abri. Olha. Eu também não fui, eu acho. Mas quem é que Gologô? Já entra aqui? Não, estoura aí, ó. Presentinho. Convidado pra vila de YouTube. Gologô. Pira aqui. Não, eu não vou quebrar aí. Você que vai. Cuidado. Mano, eu vou quebrar a placa que eu coloquei da última vez. Você acha que ela não viu? Eu não sei se ela viu. O que que tem nesse baú aí? Presente do Bruninho. Eu não vou abrir, não, mano. Não sei se você vai abrir. Não, não é de trap, não. Não é vermelho, não. É presente mesmo. É, então abre aí. É presente. É aqui, é só você ver, ó. Então abre. Se eu abrir, você pediu, tá? Não, não abri de nada. Ah, você não encheu a boca. Vou botar até aqui fora pra eles não ficarem com medo, ó. Vou botar aqui, ó. Vou botar meu baú. Cadê o baú? Não é trap. Se não é trap, vai lá e abre. Abro? Então abre aí, ué. Para. Ai, que vacilão. Pedro, você não tava bonzinho? Eu tô bonzinho, mano. Mas é questão de explodir. Mas é questão de te jogar pro void aqui, ó. Eu jogo. Pera aí, meu irmão. Deixa eu botar o presente aqui pros caras, meu irmão. Vou botar aqui o baú, ó. Vai ficar aqui na porta. Pronto. Aí vou colocar a armadura de netherite. Vou colocar aqui, ó. E aí vou escrever uma placa aqui. Adriano, o que você fez? Eu não fiz nada. Foi você. Eu tô aqui atrás de você. Explodiu sozinho. Adriano. Mano, tá no meu vídeo. Explodiu sozinho. Caraca, ajuda a apagar a casa aqui, Pedro. Porque senão vai pegar fogo e tudo. Senão vai apagar fogo. Apaga aqui, apaga, apaga, apaga. Caraca, galera. Nossa, olha os itens. Mano. Calma. Pega os itens, pega os itens, pega os itens. Pega os itens pra não perder. Nossa, mano. Caraca, vamos reconcertar isso aqui, velho. Nossa, mano. Eu não tenho mais espaço, cara. Adriano, você explodiu, velho. Eu não tenho mais espaço. Peraí, deixa eu... Não, não explodiu nada, Pedro. Você explodiu, mano. Reconstrói aí, reconstrói aí. Caraca. Você tinha mudado, velho. Juro. Não, pior que, cara, a galera viu no vídeo, mano. Eu não fiz nada. Galera viu no vídeo, eu não fiz nada. Deixa eu pegar aqui os itens, mano. Caraca, não tem espaço, mano. Ah, problema. Vou jogar tudo pra lá e... Mano, olha o que você fez. Mano, peguei aqui as coisas que tinha. Beleza, botar o... Bota os baús aí, pô. Peraí, botar um negócio de madeira aqui. Galera, calma aí que a gente já volta, mano. Eu vou reconstruir esse bagulho aqui. Pronto, galera. Vi aqui no vídeo. Reconstruímos igual aqui. Colocamos todos os itens. Não foi culpa. Alguém colocou o bagulho aqui e explodiu sozinho. Vocês viram no meu vídeo. Que explodiu sozinho. É, eu tava lá atrás, Adriana, aqui no baú. Ih, Pedro. Faltou um buraco aqui, ó. Ah, depois a gente arruma. Depois a gente arruma então. Ó, a gente não fez nada, meu irmão. Eu tava aqui colocando o presente, ó. Coloquei já o presente aqui. A netherite. A netherite, olha. O presente tá aqui. E vou colocar também, meu irmão. A slimer ball aqui. Porque se eles quiserem fazer alguma coisa, né? Tem a slimer ball aqui. Calma aí. Vou pegar aqui. Não, metade é muita coisa. É. É, é muito difícil achar a slimer ball. Então, ó. Vou dar um presente aqui, ó. Pronto. Vou colocar os slimer balls aqui, ó. Quando eles entrarem aí, eles vão ver o presente. Tá vendo? Dei um presente pra galera. Pedro, tamo ficando bonzinho, Pedro. É, tá bonzinho, pô. Normalmente não explodir, vazava. Sai daí, pô. Deixa o baú fechar, rapaz. Pronto. Tava olhando o baú, meu irmão. Tá querendo roubar? Não. Não, deixa aí, hein. Deixa aí. Já dá o TV pra sua casa. Vai embora. Já explodiu a casa dos caras aí, mano. Não. Galera, então esse foi o presente que a gente deu pra eles. Ficou... Nossa, mano. Eu fiquei com medo do caramba de ter... Ih, eu não botei a placa. Eu não... Não, não, não... Pera aí. É, tem que dar a assinatura aí. É, que senão depois outro ganha o bagulho aí e vai falar... Ah, fui eu. Foi eu. Não, pera aí, ó. Cola. Vila dos youtubers. Eu tô até agora de cara com essa casa do casa. Ele falou no vídeo dele que essa casa foi troll, não sei o que, que essa casa do cara nem porta tem. Pronto. Coloquei aqui, ó. Agora sim. É mesmo. Mano, ele encheu a boca pra dizer que nossa casa tava horrorosa, que a casa dele tava horrorosa, que a gente fez. Olha lá. Nem porta tem, mano. Não tem nada. Não importa tem, velho. Nem porta. Fim, meu irmão. Galera. O cara não dá valor. Então é isso. Espera aí vocês terem curtido o vídeo. Vamos agora construir a nossa casa. Já vou mobiliar ela inteira. No próximo vídeo, minha casa inteira vai estar mobiliada. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Não se esqueça de dar like. Vídeo novo todos os dias aqui. Meio dia e quinze da nossa série. E vídeo extra às seis e quinze da noite. Não é não, Pedro? Ah, mano. É isso aí, galera. Tamo junto. O canal do Pedro vai estar aí na descrição, cara. Então se inscreve no canal do Pedro também. Ativa o sininho. Dê like no vídeo. E é nóis. Até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau.